Opa, e aí pessoal, tudo joia com vocês? Eu sou o André do canal Android Sempre e hoje pessoal tô trazendo mais um vídeo pra vocês aí pra alertar que chegou a utilização para o seu dispositivo Galaxy A01, tá? Quero mandar o WhatsApp pro nosso irmãozinho Yuri, ele que mandou o print pra gente no nosso grupinho do Telegram da Samsung e se você não faz parte, tá esperando o que? Entra aí no nosso grupinho sejam todos bem-vindos, tá pessoal? O link sempre na descrição de todos os vídeos novos, tá? E o seu Galaxy A01 não pode ser vinculado a operadora e tal, eu não sei te informar se os vinculados chegou porque acostuma a demorar um pouco mais, tá? Deixa seu like, mano, deixa o seu like que é muito importante, você pode acabar esquecendo de deixar um like, então deixa logo no início do vídeo pra poder estar nos ajudando no nosso trabalho, tá pessoal? Tá aí ó, Galaxy A01 recebeu uma atualização disponível, tá? Vou esperar meu pai chegar também pra poder fazer esse vídeo pra vocês atualizando o A01 dele também e tal, pra fazer outro conteúdo aí interessante, tá? Então tá aí a atualização sendo baixada, a estabilidade geral das funções foi aprimorada, tá? Então tá aí a atualização A015MUBU4BUG5, então ele tá no tubinário 4, tá? Tamanho atualização 197,45MB e nível do patch segurança é o 1º de julho de 2021, poderia ser o 1º de agosto mas já tá sendo atualizado aí pra mais um patch e também é claro que estão mexendo na estabilidade então esperamos que a Samsung melhora aí mais o desempenho do dispositivo é um aparelho bem interessante, né pessoal? Pra uso de redes sociais, até mesmo pra jogar um free-firezinho ali com gráfico no padrão, um alto FPS, vai rodar tranquilão, tá pessoal? Tá aí ó, a atualização sendo instalada no Galaxy A01, tá? Lembrando que o Galaxy A01 não pode ser vinculado como eu menciono pra vocês no início do vídeo, tá rapaziada? E outra, comenta nos comentários se você já atualizou o seu Galaxy A01, que é muitíssimo importante, tá? E coloca aí nos comentários se melhorou o desempenho, se piorou Mano, é muito importante o seu comentário aí pra gente poder estar vendo aí a opinião sua, ok? Então é isso aí galera, nós vamos nos despedir daqui, um grande abraço, valeu!